1, 2, 3 Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui com vocês Carlos Moisés Spila Para mais uma gravação de Cordel Hoje nós vamos gravar, pessoal O Cordel do autor Minelvino Francisco Silva A Maldade de um Coração ou a Vingança do Destino Hoje, dia 20 do 7 de 2022 Vamos lá para a gravação do romance Quem vive aqui neste mundo pensando em roubo e engano É que quer conhecer os mistérios de nosso Deus soberano É mesmo que ver o vento é secar o oceano Por este ópulo sabemos, sabemos que o autor da criação Dá castigo a quem merece, ao justo da galardão Dá glória a quem ama o próximo de todo o seu coração Havia no sudoeste um pobre trabalhador Que vivia de sua roça como rude lavrador Entrou um tempo de crise, aumentou mais seu labor Este filho era viúvo, dois filhos só possu... Este velho era viúvo, dois filhos só possuía Que para arranjarem o pão, lutavam por noite e dia Dois anos não teve safra, porque ali não chovia Os filhos do pobre velho, dessa pobre região Um chamava Antônio Bom, por ter um bom coração Na paciência era um Cristo, ou mesmo um Sebastião O outro, o Francisco Mau, por ser um mal de verdade Não dava crença às pessoas da Santíssima Trindade Só tinha em seu coração orgulho e perversidade O tempo muito ruim, eles puseram a pensar De saírem pelo mundo, para a sorte procurar Atrás de qualquer trabalho, para eles trabalhar Francisco Mau disse, bom, nós precisamos fugir Vamos sair meia-noite, para o velho não pressentir Bom, respondeu, eu irei, mas se meu pai consentir Disse Mau, então vá só, para com ele falar Garanto que nós sair, ele não vai concedar Ele precisa na roça, nos mandar trabalhar Antônio foi e pediu, e o velho concordou Pegou um carneiro gordo, ligeiramente matou Fez dois sacos de comida, a cada um, filho empregou Deram bênção ao velho pai, saudosos se despediram Pelo mundo sem destino, sem mais demora partiram Atrás da felicidade, pela estrada seguiram Viajaram e viajaram, quando foi ao meio-dia Chegaram no arvoredo, que grande sombra fazia Francisco Mau é irmão, por esta forma dizia Do teu saco de comida, vamos agora almoçar Nós come hoje e amanhã, quando essa tua acabar Nós come essa que eu levo, até quando terminar Antônio bom aceitou, foi o saco desatando Mal chegou para junto dele, ligeiramente foi almoçando Descansaram uns dez minutos, e foram se retirando Naquela estrada alongada, esses moços viajaram Umas seis horas da noite, todos os dois se arrancharam E o resto da comida, eles tiraram e jantaram Eles dormiram à vontade, quando foi no outro dia Cada um pegou o saco, e na estrada seguia Antônio bom é irmão, por esta forma dizia Mal agora me deu fome, não posso mais me conter Tire agora tua comida, vamos agora comer Mal respondeu umas cordas, vá procurar o que fazer Por mim tu pode morrer, que minha comida não dou Você foi me dar a da sua, até quando terminou Agora fique com fome, por esta forma falou Como foi o nosso trato, se pôs Antônio a falar Para comer minha comida, e quando ela acabar Nós começar pela sua, até quando terminar Era só o que faltava, Francisco mal respondeu Desamarrou a mochila, bastantemente comeu Comeu, comeu à vontade, e nada outro não deu Depois seguiram viagem, numa grande travessia A fomem bom era tanta, que o moço se torcia Conheceu que se andasse, mais para a frente morria Ele falou para o mal, por esta forma dizer Dar-me um pouquinho de farinha, se não arrisco morrer Porque já sinto meu corpo, de fraco todo a tremer Mal respondeu, eu darei, mas se você concordar Seu olho nesse momento, com o espinho furar Bom conheceu que morria, fui obrigado a aceitar Mal pegou um grande espinho, um olho dele furou E um pouquinho de farofa, depois de tudo entregou Antônio o bom foi comendo, da fome se aliviou Dali seguiram viagem, até quando anoiteceu Bem com o olho furado, bom com o olho furado Era triste o pranto seu, e já com fome de novo Porém não se aborreceu Bom com o olho doente, bastante mente gemia Se enrolando pelo chão, quando foi no outro dia Seguiram a mesma jornada, no meio da travessia Quando foi ao meio dia, bom pediu ao seu irmão Me dar um pouquinho de comida Tenha de mim compaixão, que estou com tanta fome Que só vejo a escuridão Mal respondeu, eu só dou, se você tornar a deixar Com o espinho novamente, o outro o olho furar De se bom eu morra a fome, porém não posso aceitar Daí seguindo eles dois, pela mesma travessia Quando foi às cinco horas, o pobre bom já tremia Ao seu irmão nessa hora, por essa fome, dizia Mal, oh meu querido irmão Tenha de mim piedade Dê-me um pouquinho de comida Não faça perversidade Pois se eu não comer hoje, irei morrer de verdade Boa noite, Ricardo Oliveira Uma boa noite a todos Pode furar o meu olho Que estou para morrer Depois eu quero farinha Porque desejo comer O irmão naquele instante Sorriu ali de prazer Pegou logo um grande espinho O outro o olho furou E um pouco de farofa Depois de tudo entregou O pobre bom ficou cego Pois nada mais enxergou Bom ficou cego de tudo Naquele longo caminho Disse mal você agora Vai ficar aí sozinho Que não sou o guia de cego Para puxar este ceguinho Dizendo assim foi embora Deixando ali o seu irmão Aos tombos e os barrancos No meio da escuridão No meio da escuridão Chamando sempre por Deus E a virgem da Conceição Ele saiu babatando Um grande pau em comprou Ele apalpou direitinho E no mesmo se trepou Foi subindo, foi subindo Chegando em cima ficou Quando foi a meia-noite Viu um bicho ali chegar Com um grande feixe de lenha De fazer admirar Atirou de lá sobre o chão Que viu a terra abalar Dizendo eita de acho Nós hoje vamos morrer O frio hoje nos mata Pois já estou a tremer Só trouxe este gravetos Para um foguinho acender Com um pouco o outro chegou Com um enorme barbatão Que dava umas vinte arrobas E atirou lá no chão Nós hoje dorme com fome Falou por esta razão Porque assim disse o outro Falando muito baixinho Porque eu não achei o boi Só trouxe este bezerrinho Um bezerro como este Não dá nem para eu sozinho Ali foi chegando o outro Nessa mesma ocasião Com uma bola de fumo Que enchia um caminhão Jogou lá com tanta força Que chegou a tremer o chão Foi gritando Eita jossa Ninguém hoje vai fumar Porque eu não achei fumo Só isso pude encontrar Só aceia estas capinhas Não dá nem para gostar Acenderam uma coivara O grande boi espetaram Botando ali sobre o fogo No momento muquearam Cada um pegou um quarto No instante estraguelaram Depois que comeram o boi Começaram a palestrar Vai palestra e vem palestra Todos os três a conversar Um pediu logo ao outro Para uma história contar Disse o outro A história Que tenho aqui para dizer É que a cidade de Franks Vive o povo a padecer Pois o rei está doente Que está para morrer O remédio é falso e o mente Para salvar a majestade Porém ninguém não descobre Essa estranha novidade Pois já foi todos os médicos De toda a universidade E qual é este remédio O outro lhe perguntou Que todos esses doutores Nenhum ainda lembrou Disse o bichinho É facilmente É bem direitinho Ensinou Disse ele no palácio Da majestade real Num grande pote que tem Lá no cantinho do quintal Tem um grande cururu Que salva o rei desse mal Boa noite Dona Josefa Vieira Que está aqui comigo Tirando o couro das costas Torrando ideia para beber Com dois minutos apenas Ele pode se erguer Com mais um pouco de estação Para todo mundo ver Conte outra Disse o bicho O outro assim foi falando O que sei é uma cidade Que o povo está se acabando Somente a falta de água Tudo está se liquidando O seu nome é portadora É uma linda cidade O povo morrendo a sede Sofrendo sem piedade Por não saber de um lugar Que dá água de verdade Porque num grande lagedo Por detrás da prefeitura Tem uma grande pedra preta Que qualquer uma criatura Que a pedra suspender Jorra água com fartura Agora tem uma coisa Assim há que a água correr Antes de cinco minutos Ninguém não deve beber Quem beber se envenena Ligeiro há de morrer Depois de cinco minutos Quem quiser pode apanhar Pode apanhar pra beber Ou então pra cozinhar Pode ser para lavar roupa Ou mesmo para se banhar O moço em cima do pau Isso tudo observou Todos os nomes das cidades Ele logo decorou Um bicho olhou para o outro E a palestra aumentou Conte agora a sua história Com o outro assim foi falando Não tem história a contar O outro foi replicando Porém hoje viu uma coisa Que fiquei me arrepiando Viu o irmão com o espinho Com a mais louca tirania Furar os olhos do outro Que de dor quase morria Deixou o próprio irmão cego No meio da travessia Se alguém dissesse ao cego Que ficou na escuridão Que a casca desta árvore Esfregando ela na mão Depois passando nos olhos Depressa ficava são Depois que fregasse as casca A visão assim dizia Banhado neste riacho Que a de Santa Suzia Com dois minutos apenas A vista se restituía Bom estava lá em cima Da árvore tudo escutou Quando foi de madrugada Os bichos logo exalou Ligeira a casca da árvore Ele depressa rapou Esfregou logo nos olhos Que logo foi clareando Ele desceu ligeirinho Foi o riacho encontrando Quando ele lavou o rosto Foi logo tudo enxergando Bom aí se dirigiu Pra aquele mesmo reinado Que às doze horas da noite A visão tinha falado Ele escutou direitinho E tinha tudo gravado Quando o bom chegou no reino Que o rei estava doente Foi logo se encontrando Com um soldado e um tenente Perguntou quem era ele Com frases muito decentes Disse o bom Eu sou um pobre Que vivo sempre a penar Sou um foraceiro ambulante A minha arte é curar Quero falar com o monarca Pois aqui quero ficar Disse o tenente Pois bem Se você é curador Tem que curar o monarca Para aliviar sua dor Pois pra salvar sua vida Não há no mundo um doutor Todos os doutores do mundo O rei mandou os chamar Nenhum ainda deu jeito Pra mal gestar de salvar Se você for mentiroso Verá o seu corpo se acabar Mozart Moreira Uma boa noite Mozart Moreira Juracir Pinheiro está aqui comigo Uma boa noite O tenente disse isto Deu logo voz de prisão Levou o pobre escoltado Quase igualmente a um ladrão Com uma mão no pescoço E a outra no cinturão Chegando lá no palácio Estava o rei a gemer Disse o tenente ao rapaz Vá o remédio fazer Se o rei não fica ação Sem remissão vai morrer O moço saiu depressa Ligeiro foi ao quintal Avistou o grande pote Que era ali sem igual Onde tinha o remédio Da majestade real Assim que avistou o pote Bateu o pau e quebrou O enorme cururu Ligeiramente encontrou O couro grosso das costas Ligeiramente tirou Todos os autores do mundo O rei... Ah tá pessoal Correu e foi ao fogão Foi este couro torrando Moeu depois bem fininho Em água foi desmanchando Levou um pouco no copo Ao rei foi empregando Quando o rei bebeu um pouco Num momento melhorou Tomou um gole outra vez Na cama se espreguiçou Tomando outro de novo Meteu os pés e levantou A multidão nessa hora Saltava de alegria Um pulava Outro cantava Outro dali já sorria Toda a família real Bastante se divertia Ergueram logo as bandeiras Foguete subiu no ar Os músicos todos em forma Puseram logo a tocar O rei naquele momento Com o moço foi se abraçar O rei abraçou com ele Naquele mesmo momento Dizendo tu és um pobre Mas salvou-me do tormento Quando muito prazer darei Minha filha em casamento Foi marcado o casamento Para ser no outro dia O moço disse ao monarca Que logo assim não queria O monarca respondeu Que o moço é quem resolvia O moço disse ao monarca Para ele que não se zangasse Que ele ia a uma viagem Todos a ele esperasse Que aceitava o casamento Porém quando ele voltasse Todos ali aceitaram E o moço se alegrou O rei lhe deu um cavalo Ele logo se montou Lá para o outro reinado Antônio Bom viajou Com um bom traje de príncipe O moço ia viajando Motando no seu cavalo Somente galopeando Naquela linda cidade Esse moço foi chegando O povo todo com sede Sem ter água para beber Uns choravam Outros gritavam Outros a se maldizer Via criança na rua Cair no chão e morrer O moço disse ao povo Que se o rei lhe pagasse Ele garantia dar água Para todo mundo fartasse Pois garantia uma fonte Para nunca mais secasse Um guarda estava de fora Essa palestra escutou Correu depressa ao palácio Tudo ao monarca contou O monarca ligeirinho Ao forasteiro intimou O moço foi intimado Ao palácio imperial Para falar pessoalmente Com a majestade real Sobre a fonte que abria Para todo o pessoal Chegando lá no palácio Disse ele ao imperador Pronto as ordens majestade Falou com força e valor Eis aqui vosso criado Que vive ao vosso dispor Disse o rei Eu soube hoje De uma grande novidade Que você mesmo é capaz De abrir com brevidade Uma cacimba e dar água Para todos Dessa cidade Disse o moço Sim senhor Eu garanto Descobri Uma cacimba e dar água A todo o povo daqui Para nunca mais secar Enquanto o mundo existir O rei disse sendo assim Dorme a filha para casar E parto o tesouro ao meio Mas se seu cálculo falhar Desde já fique ciente Que mando lhe degolar O moço disse isso acerto Porém preciso dizer Antes de cinco minutos Não deixar ninguém beber Quem beber antes do prazo Sem remissão vai morrer O monarca concordou Para a polícia mandar Para quando a água correr Não deixar ninguém apanhar Antes de cinco minutos Quando o prazo completar Uma alavanca bem grande O rapaz logo pediu O rei mandou entregar Achando graça sorriu Antônio para o Lagedo Com um batalhão de dirigiu Chegando lá no Lagedo O moço a pedra encontrou Ali meteu a alavanca Que quando um pouco arribou Uma grande boca d'água Por todos os cantos jorreu Quando o povo via a água Para cima logo avançavam Os guardão davam empurrões Que quatro ou cinco rolava Pois se deixasse beber Servido em terra tombava Depois de cinco minutos Antônio foi ordenado Que pudessem apanhar a água Foram ligeiro apanhando Uns bebiam ali de um jeito Que ficavam suspirando O povo todo era enchendo Panelas e caldeirão Cabaças chocolateiras De lata, pote e porrão Até o monarca chegou Com uma tigela na mão Encheu de água e bebeu Isso com muita alegria Dizendo para o rapaz Tu serás minha companhia E deu a filha E deu a rapaz Para casar-se no outro dia O monstro disse que sim Mas precisava voltar Com o prazo de quinze dias Voltava para se casar Porque ele precisava Seu pessoal avisar Aquela água que ali Por todo canto jorrando De rio, riacho e lagoa Foi logo se transbordando Baixo tanques e poços Foi tudo se alagando A bomba d'água saiu E a mais a mais aumentou O moço baixou a pedra Aquela água parou Tudo direito ao monarca O moço logo ensinou Perdão pessoal A bomba d'água saiu E a mais a mais aumentou O moço baixou a pedra Aquela água parou Tudo direito ao monarca O moço logo ensinou O moço aí foi embora Já certo para voltar Com data de quinze dias Para com a princesa casar E a metade do reino Ele é quem ia governar Antônio bom viajou Com dois dias foi chegando Lá no reinado primeiro O rei já estava esperando Com uma linda princesa O moço foi se casando Foi uma festa animada Naquele lindo reinado O rei já estava velhinho Já estava quase finado Disse ao povo a coroa Darei ao meu genro estimado As altas autoridades De tenente a general Todos deram por bem feito Acharam muito legal Que o rei seria o genro Da majestade real Com a proposta do rei Foram todos se conformando Ao receber a coroa Antônio foi se alegrando Porque já era monarca Ao povo d'áli governando Com dez dias depois disto Do novo rei coroado Chegou um mendigo na porta Sujo nojento e rasgado Que foi pedir uma esmola Ao novo rei do reinado Quando o rei viu o mendigo Rasgado e de pé no chão Na cabeça um chapéu velho Teve muita compaixão Conheceu que aquele era Francisco Mau, seu irmão Pode entrar, disse o monarca O mendigo respondeu Não, senhor, fico aqui mesmo E seu corpo todo tremeu Entre o senhor, disse o rei Que está mandando, sou eu Quem está mandando, sou eu O pobre entrou no palácio Sem saber se tem que caminhar Encorregava e caía Nossa Calma aí rapidão, pessoal Que deu uma dor aqui do nada Como eu estou respirando Só pela boca Eu não estou conseguindo respirar direito ainda Que meu pai e minha mãe Eles estão com covid Eu não sei se eu peguei covid Porque eu ainda não consegui Fazer o teste Então eu não sei Se eu estou com covid ou não Mas eu não estou conseguindo Respirar direito Então vamos lá O pobre entrou no palácio Sem saber nem caminhar Escorregava e caía Tornava a se levantar Chegou na sala o monarca Mandou ele se sentar Ele disse Não, senhor Em pé está bom para mim Pois ele via as cadeiras No luxo mesmo sem fim O rei disse Sente logo Seu elemento ruim Boa noite, Antônio Camelo Que está aqui comigo O mendigo se sentou Já em tempo de chorar Disse ele agora sim Sei que vou me acabar Garanto este rei Vai mandar-me degolar O rei mandou por a mesa E ao mendigo chamou Mandou ele almoçar Ele logo se sentou Mesmo tremendo de medo Comeu até se fartou Maria, uma boa noite, Maria Mateus Moro, uma boa noite O mendigo almoçando No pensamento é dizer E a derradeira comida Que no mundo vou comer Porque vou ser degolado Não tem aonde esconder Depois que o homem mendigo Comeu até se fartou O rei trouxe uma cadeira E bem perto dele sentou Você sabe quem sou eu? O monarca perguntou Deixa o like aqui pessoal 16 pessoas assistindo 13 likes Deixa o like aqui pessoal O mendigo disse Eu sei É a majestade real Que governa este reinado Com todo este pessoal Quem faz a toda justiça Direito e muito legal O rei deu uma risada Disse por esta razão Pois eu sou o Antônio Bom Sou aquele teu irmão Que tu furou os dois olhos Para dar um pouquinho de pirão Quando o rei falou assim Foi que o mal reparou Que era o seu irmão mesmo Ele logo acreditou E pediu perdão a bom Ele logo perdoou Rei Antônio mandou ele Vestir roupa de valor Tirar fora o dorme sujo Que fazia até horror Para ir casar com a filha Lá do outro imperador Francisco mau ligeirinho De tão contente sorriu Cortou logo seu cabelo Ligeirinho se vestiu Lá para o outro reinado Com o rei Antônio seguiu Chegando lá o rei Antônio A outra o apresentou Aquele moço seu mano Toda história contou O moço a linda princesa Bastante se simbatizou Por todos foi chegando a seito Naquele mesmo logo momento Por sua voz o monarca Deu logo o consentimento Quando foi no outro dia Celebrar o casamento A festa foi de oito dias O povo todo dançando Todos tomando cerveja Os tocadores tocando Vim ali era a vontade Para todo o povo E tomando Deixa o like aí pessoal 17 pessoas assistindo agora O like é esse aqui ó Deixa o like aí ó Não é pago pessoal O like é de graça Deixa o like aí pra nós Que ajuda muito pessoal Ajuda na divulgação do vídeo Pra mais pessoas virem aqui Assistir a nossa transmissão Então deixa o like aí Vamos tentar bater os 17 likes Depois que a festa acabou-se Francisco mal já casado Rei Antônio despediu De seu irmão estimado Abraçou com seu colega E voltou para o seu reinado Chegando mandou buscar O velho trabalhador Que estava no sudeste Passando fome de horror Com pouco chegou no reino O pai do imperador Francisco no outro reino Nunca mais nada sofreu O rei estava velhinho Logo aí adoeceu Caiu em cima da cama Com poucos dias morreu Com este golpe a rainha Bastante mente chorou Não teve mais alegria Bastante triste ficou Pegou a linda coroa E a Francisco empregou Francisco mal desse reino Ficou sendo imperador Nem se lembrava do pai Passando fome de horror Pois ele tinha um coração Falso, cruel e traidor Rei Francisco imaginava Como o irmão arranjou Aquela grande riqueza Que até pra ele chegou Foi pensando, foi pensando E a usura encostou Disse ele Eu chamo Antônio Sozinho para um lugar E meto o revólver nele Ele tem que me contar Sobre esta grande riqueza Como ele pôde arranjar Francisco se preparou Foi a casa do irmão Chamou para um reservado No meio da escuridão Meteu o revólver na guela E disse nesta razão Você agora me diz Como tu pôde arranjar Toda esta grande riqueza Sem precisar trabalhar Do contrário, cinco balas Sua guela vai transapar Disse Antônio, meu irmão Não precisa me matar Que garanto direitinho Um tudo lhe ensinar Falando tudo baixinho Começou-lhe a explicar No meio da travessia Onde você me deixou Com aquele grande espinho Quando meus olhos furou Eu fiquei ali sentado Até a noite chegou Quando foi anoitecendo Eu andando por ali Encontrei o arvoredo Ligeiramente subi Me sentei lá na folhagem Igualmente o juriti Quando foi a meia-noite Os bichos foram chegando Depois que fizeram janta Depressa foram jantando Sem ter em toda palestra Foi mais a mais aumentando Nessa palestra contaram Como eu devia fazer Para a eficação dos meus olhos Puseram tudo a dizer Disseram como eu fazia Para me enriquecer Tudo o que eles disseram Eu não pus tudo a escutar Eu me pus tudo a escutar Como era que eu fazia Para minha vista voltar Foi isso só o que eu fiz Para poder me enriquecer Boa noite Carla Silva Uma boa noite Disse mal foi tua valença De tu não ser assassinado Porque se tu não contasse Este segredo passado Amanhã por essas horas Tinha que ser sepultado Ainda tem uma coisa Amanhã vou viajar Naquele mesmo arvoredo Vou uma noite passar Se isso não for assim Você é quem vai me pagar O rei mal chegando em casa Nem com a esposa falou Tirou as vestes de rei De pobre foi se trajou Montou num cavalo velho E para lá viajou Viajou o dia todo Quando foi no outro dia Chegou no mesmo arvoredo No meio da travessia Onde bom tinha ficado Sofrendo grande agonia Ele soltou o cavalo E no arvoredo subiu Fazendo as vezes de coruja De tão contente sorriu Ficou esperando os bichos Como o bom disse que viu Quando foi tarde da noite Começou o bicho a chegar Chegou um com dois gravetos Tô triste quase a chorar Jogou no chão e sentou-se E começou a falar Vamos hoje quentar fogo Até as penas rachar Porque o outro se foi lenha Pra nunca mais acabar E foi acendendo um fogo Para a comida aprontar Naquele mesmo momento O outro bicho foi chegando Com um bezerrinho tão magro Que ainda estava mamando Atirou lá sobre o chão Também assim foi falando Nós hoje vamos comer Mesmo até lascar o cano Porque o outro assiste touro Do gado do soberano É tanta carne que nós Não comemos todo este ano Com dois minutos apenas O outro bicho ele chegou Com duas capas de fumo No chão também despejou Dizou-se muito zangado Por esta forma falou Nós hoje vamos morrer Bêbados de tanto fumar Que trouxe hoje foi fumo Vim quase sem aguentar Vamos fumar hoje até Nossos cachimbos quebrar O foguinho já estava aceso Depressa eles torraram O pequeno bezerrinho Cada um um pouquinho machigaram Fumaram as capas de fumo Todos ali se deitaram Um mandou para um colega Uma história contar Outro ali se zangou Em ponto de até brigar E disse eu sou sem vergonha Para em história falar Por causa dessas histórias Que contemos outro dia Pensando que estávamos sós Aqui nesta travessia Nesse pau tinha um sujeito E tudo aqui pressentia Foi depressão reinado Teu água tudo a vontade Já tinha ido no outro E curou a majestade Hoje ele está sendo rei Riquíssimo mesmo em verdade O outro disse foi mesmo Vou este pau derrubar Francisco mal lá em cima Tremendo parece acabar O bicho agarrou na árvore E se pôs a balançar Os outros bichos ligeiros De uma só vez levantaram Chegaram no pé do pau E todos três agarraram Disseram uma, duas, três, vá O grande pau derrubaram Francisco mal na folhagem Um bicho logo agarrou Dizendo o olho malvado Que o olho do outro furou Agora tenho que passar A dor que o outro passou Pegou logo um grande espinho E começou a judiar Furava o olho um pouquinho Ainda ia perguntar Se aquilo estava doendo Depois tornava espetar Judiaram e judiaram Sem a menor compaixão Para ele poder pagar Tudo o que fez com o irmão Espetar e assar o vivo O homem sem coração Antônio bom ficou livre Do irmão sem piedade Ficou ele governando Aquela linda cidade Escreveu no seu palácio Paz, amor e caridade Francisco mal sucumbiu Pelo seu mau coração Era a caixa da inveja Era o fruto da traição Era o gênio com a mentira Colega da ambição E com muito certo ditado Que vejo o povo falar Quem faz a cama mal feita Nela há de se deitar Forrando só com o espinho Um dia vai se trepar Quem não se compra este livro Por não gostar da poesia O bicho deixe de pé Que entre bem na veia Sofre o que o mau já sofreu No meio da travessia Fim Itabuna 21-2-55 Maldade de um coração Uma vingança do destino Autor Minevino Francisco Silva